Hoje pessoal farei uma grande batalha entre Kamitenchi vs Antispiral Antispiral, Anshizu Pairaru. Também conhecido como Antispiral King ou Antispiral Leader, é o líder e a consciência coletiva da raça Antispiral e o verdadeiro antagonista de Tengen Topagurra e Lagam. Ele apareceu como uma silhueta humanoide de matéria flutuante e abstrata, e seu objetivo final era evitar a Spiral Nemesis exterminando todos os seres espirais. Mas Kamitenchi é o ser supremo de Tenshi Muiu. Todo o propósito da criação é a busca por esse poder superior conduzido pelo Shoshin. Tenshi Masaki é a encarnação deste deus, e é por isso que ele tem a capacidade de criar asas do Falcão da Luz por seu próprio poder, bem como por outras habilidades misteriosas. Agora vamos falar do poder destrutivo. Começando pelo Kamitenchi sobre seu poder, ele ou terversal. Ele está muito acima de Tokimi, Tsunami Vashu, e acima também do Counter-Actor, que está acima das outras três no quesito de poder, bem como Kamitenchi é provavelmente o ser criador tanto da hiperdimensão, como das próprias três irmãs. Porém é dito de forma incerta, há duas coisas a destacar sobre a cosmologia. Em primeiro lugar, o Tung Nuiu. Multiverso é infinito. O Shoshin, em uma tentativa de encontrar um ser mais poderoso do que eles, criou um número infinito de experimentos universos, sobre uma quantidade infinita de tempo. A escala dessa afirmação a ser considerada deve ser a dela e não infinitos comuns, como os da escala infinito-dimensional, pois elas estão acima de qualquer tempo ou infinidade de qualquer dimensão. Além de tudo isso, universos também são criados devido às infinitas possibilidades que existem, velocidade, irrelevante resistência, ou terversos poderes e habilidades. Características físicas sobre-humanas, manipulação do tempo e manipulação espacial, capaz de manipular o fluxo espaço-temporal, manipulação da realidade e manipulação dimensional, sua mera presença pode alterar a realidade e, eventualmente, rasgar espaços dimensionais superiores, intangibilidade, possível tipo 4 e inegavelmente 5, incorporalidade, não possui um corpo físico, composto puramente por luz, voo, manipulação conceitual, deteve-o com um ter actor, que era a manifestação pura e antitética das ações e existência de Shoshin, possivelmente criação, é implicado que Shoshin e possivelmente a hiperdimensão, são frutos da criação de um ser superior, cor, teletransporte, possível onisciência, imortalidade, tipo 1, 2, 4 e 5, a causalidade, tipo 1 e 4, tamanho largo, tipo 10, manipulação do tamanho, capaz de aumentar seu próprio tamanho, possivelmente muitas outras. Agora vês do anti-espiral poder destrutivo, hiperverse, criado o labirinto multiverso infinito, que é uma estrutura composta por um número infinito de possibilidades alternativas, em constante expansão a cada segundo conforme são percebidas. Possui total controle sobre o universo super-espiral, que é uma teoria quântica, universo múltiplo de Bram e existente entre as décima e décima primeira dimensões, sendo descrito como um universo entre dimensões, e sua derrota fez com que o universo desaparecesse. Seu poder abastece tanto o Granzeboma quanto o Super Granzeboma, pulação, sua fonte de energia vem do próprio anti-espiral, que criou o labirinto extradimensional que contém universos infinitos mais espaço-tempo super-dimensional. Sua morte causou a destruição do labirinto extradimensional. Golpes trocados com T'Gley foi opressor durante a batalha, até mesmo conseguindo destruí-lo na segunda adaptação cinematográfica da série. Criou o Infinity Big Bang Storm, que é um Big Bang literal que rivaliza com o que criou o universo, que pode ter 11 dimensões, com seu anti-espiral giradir um break, ele pode quebrar a broca do STTGL. Velocidade. Imensurável, uma entidade de dimensão superior. Presumivelmente capaz de percorrer a distância entre as dimensões espaciais, pois criou o universo super-espiral entre a décima e a décima primeira dimensões, o que implica que também existia entre duas dimensões espaciais além do eixo do tempo. A ordidura de Randon Schrodinger permite que ele se mova ao longo do eixo do tempo da super-espiral-universo, ou seja, o passado, o presente e o futuro simultaneamente. Superior a super-galáxico-rein-largão, que é capaz de atingir todos os pontos no espaço-tempo ao mesmo tempo, assim como a espiral-sistema de teletransporte perceptivo limite, onipresente em seu universo super-espiral-resistência. E perverse, poderes e habilidades, características físicas sobre-humanas, manipulação material, telepatia, teletransporte, criação de ilusões, manipulação espacial, manipulação temporal, regeneração, baixa divina, manipulação de tamanho, manipulação da probabilidade, criação, de universos, projeção de energia, manipulação da realidade, manipulação da memória, Imortalidade, tipos 1, 13 e 8, dependente da raça anti-espiral, vencedor, bom Kami Tenshi e mais rápido e mais forte e mais resistente, bom ele o vencedor, pois anti-espiral não tem como equilibrar a luta, já que ele um hiperverse e o adversário dele o terversal, então o vencedor e Kami Tenshi, bom tchau pessoal.